Então, o coração é a ponte de conexão com o teu eu não local. A nossa consciência, essa consciência, a ligação é feita pelo nosso coração. A inteligência do nosso coração cria a conexão energética com o DNA para ajustar intencionalmente, com intenção, a sua estrutura. Mudanças moleculares mensuráveis ocorrem no DNA como resultado da intenção, meditação, visualização, este treinamento, orações, afirmações positivas, códigos Grabovoi. Entenderam? Então, o tempo todo aquilo que estamos visualizando, vendo, falando, está modificando internamente as nossas células. Essas pesquisas também descobriram que apenas 10% do DNA, 10% é utilizado para as nossas proteínas, para construir o corpo físico. A inteligência do nosso corpo, ela é muito incrível. A inteligência do mundo, da natureza, como que nós ficamos tantos anos achando que 90% do nosso DNA era lixo. Era jogado fora, era lixo. Faz sentido esses estudos? 10% apenas do nosso DNA, isso é pesquisa científica. 10% é utilizado para o nosso corpo físico. E 90% até então não tinha utilidade nenhuma. Essas pesquisas vão mostrando que esses 90% restante, que até então era lixo, existem aqueles livros e artigos, 90% DNA lixo. Então, esses 90% restantes que são classificados como lixo é a nossa internet biológica. É como se eu falasse o seguinte, fecha o olho. Fecha o olho aí, vai rápido, fecha, fecha rápido. Imagina lá na tua infância. Qual é a imagem da infância que tu tem? Busca na internet biológica. Qual é a imagem da infância que vem na tua cabeça? Uma imagem que você é tão fofinho, tão fofinho, que você se sentia tão amadinho. Qual é essa imagem? Onde você está? Com quem você está? Quem está ali perto? Uma imagem da tua infância. O que gravou? A primeira imagem que veio. Ok, abre o olho. O que a gente fez? Gente, vamos lá, todo mundo. Vai para o Google, digita. Imagem da infância. E o Google trouxe. É isso. A nossa internet biológica. Você buscou as tuas memórias, as tuas crenças. Está tudo ali dentro. Ali dentro é onde, Elayne? Aqui dentro? Não! Não está aqui dentro. Registro arcástico. Quem é aqui dessa área? Registro arcástico. É isso. Está no registro arcástico, que em física quântica chamamos não localidade. Está na nuvem. Para quem são os TIs aqui de informática? Está na nuvem. Está ao nosso redor. Todas as nossas memórias não estão aqui dentro. É apenas uma metáfora. Então, a nossa internet biológica. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Tchau!